e aí eu voltei pessoal bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui gente hoje vai ser uma rotina comigo é estamos no processo da mudança que nem você já cansaram de ouvir essa mudança tá demorando eu acho que quase um parto né para poder acontecer esse cabelo que tá toda uma bagunça olha meu quarto tá todo desmontado já não tem quase nada e hoje o que que a gente vai fazer uma amiga que eu conheci no meu primeiro trabalho aqui em Portugal deu uma caminha para o Marcelo deu um criado mudo deu umas coisinhas para o Marcelo e a gente tá fazendo o que a gente está indo lá na casa dela ela mora em Vila Nova de Gaia buscar essas coisas trazer dentro do meu carro que é minúsculo não sei que milagre a gente vai fazer para poder trazer as coisas dentro mas estamos indo lá buscar e vou levar vocês com a gente vou levar vocês para conhecer um pouco de Vila Nova de Gaia a gente vai passando vai mostrando a paisagem e é isso daí galera é um vlogão mesmo rotina mudança bora comigo e vamos conhecer um pouquinho da cidade ficar coladinha comigo nessa mudança aí beleza vem vem gente temos um sério problema nessa casa por quê porque a dificuldade para tirar esses dois aqui ó desse lugarzinho aqui que tá tudo na improvisação é enorme gente eles não querem ir não querem sair querem ficar aí e aí vamos vamos dois dá para levantar filho filho ó ó ó ó ó ó Calma, tá? Olha, é um estrado... Olha, eu comecei a gravar depois que a gente desmontou tudo, olha aqui. Já fizemos toda essa bagunça, o Marcelo tá aqui a ajudar, tá? E tem gente ali que tá se escondendo ali atrás, mas calma que a gente já pega ali. Gente, olha que coisinha linda que o Marcelo vai ter pro quartinho dele. Galera, é isso daqui, vou pegar a gente escondida aqui, olha. Essa aí é a Carla, uma amiga que eu fiz no meu primeiro trabalho, que é um anjo na minha vida, na verdade. Que tá sempre a ajudar em tudo que eu preciso, sempre tá aqui. E agora vai montar o quartinho do Marcelinho, né, Carla? Então, não custa nada, né, Carla? Não precisa ir, tá sobrado, né? É verdade, temos que compartilhar com quem tá precisando mais, não é isso? Agora vamos levar tudo isso daqui pro carro, que não vai caber. Não sabemos como. Não sabemos como. Não imaginamos como que vai entrar lá dentro, mas eu vou fazer um milagre. Eu acho que dá pra tirar primeiro isto, das vezes o Marcelo. Sim, 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 tô. E já ocupa menos expulsos, mas mesmo assim. Não, é bem tranquilo, é bem tranquilo. A gente sai inteiro, sai aquelas peças. E depois ela fecha. E o listrado sai um por um. Ah, o listrado é um por um? Sai um por um. Gente, olha o que a Carla tá me mostrando aqui, vocês nem imaginam, olha. É bem lindo. A gente fala que é tudo parecido, mas na verdade é muito diferente. Olha, é um dicionário, gente. Tô pegando todo desajeitado, porque deu pra todo mundo. Ela falou que todo mundo já usou da língua portuguesa, galera. E é diferente, viu? Eu já li duas palavrinhas que eu abri ali e eu falo pra vocês que já é um... Bastante diferente, eu acho. Tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Não. Não, tá bem novinho, por acaso. Olha, gente, 20 anos tem e tá inteiro, novinho. Novinho, novinho, novinho. Que bacana. Muito diferente. Pena que eu não gosto de ler, né, Carla? Porque eu precisava ler bastante aqui pra aprender umas coisas, mas... Mas olha que já é edições bem mais atualizadas do que essa, porque isso já... Muda muito, né? Sim, né? Mas eu precisava. Gente, tava aqui conversando com a Carla a respeito da língua inglesa, né? Que bastante gente que vem pra cá com os filhos, porque quer uma educação melhor, quer que o filho aprenda o inglês e tal. Aí ela tava perguntando pra ela, falando assim, Carla, se você acha que, vamos supor, que o inglês, a criança, ela consegue falar, tipo assim, só com o ensino da escola, e ela sai falando o inglês? Tranquilo. Tranquilamente. E o meu filho era muito básico mesmo, e tranquilo, eu percebo tudo. Eu percebo tudo normal. Ele pode ver uma série sem legendas que não há problema. Isso tudo na escola pública? Sim, pública. Nunca tive auxiliares, nada. Só mesmo o estudo da escola? Sim, sim, sim. E o pouco de estudo em casa. E o pouco de estudo em casa. Sexta curriculares, ele vai aprender muita coisa. Já tem. E quando for para o ciclo que nós ficamos aqui, o quinto e o sexto ano, ele vai escolher uma língua. Normalmente... É o inglês. O inglês. Essa é muito mais fácil. Depois, no sétimo ano, ele vai escolher. Pode escolher francês, espanhol, alemão. Os miúdos escolhem espanhol, porque acham que é mais fácil. Que é mais fácil, sim. Mas não é. Não é? Não. Os vão ser falsos. Para mim que é mais fácil, porque eu acho que é parecido. Mas tem uma coisa diferente. Tem muito verbo também. Pois. É, se você for parar para pensar, sim, com certeza. É muito verbo. Mas é tranquilo, porque ele só teve três anos. E consegue, então? Conseguiu. Conseguiu, talvez, no Brasil, de um a dez, ele tirou um oito. É muito bom. Um oito, muito bom. Um ótimo. Imagina lá, pelo menos eu, no Brasil, na minha escola, eu aprendi a falar, sabe o quê? What's your name? Só? Mais nada. Mas isso é, quinto é, né, básico? Imagina, gente, lá é só o básico do básico. One, two, three e... Só, acabou. Mas, assim, eu falo no... Eu falo, acho que eu uso o meu nome, já sei da escola, vinte e muitos anos. Pois, é isso, gente. Então, para vocês aí, já dar uma animação para vocês saberem que o filho de vocês vão ter um inglês numa escola pública, sem custo, vão aprender e vai se safar, porque hoje a gente sabe que a língua inglesa é importante, é o essencial. Tem que ter, tem que ter, galera. Então, olha, muito bacana. Não, não, e depois os auxílios, acho que tem, são muito bons. Muito bom. Galera, eu estou falando para a Carla que isso daqui a gente usa para tomar banho, e ela está falando que não vai tomar banho isso daqui. Mas, gente, isso daqui é de tomar banho, é uma bucha, uma esfregona. Olha. E eles não sabem que isso daqui a gente usa para tomar banho aí no Brasil. Olha que lindinho que está, vês? Gente, olha como que está o elevador. E o que você está falando, vida? Vambora, vambora. Olha aqui. E como que aperta? E como que aperta o elevador? Vai. Foi? Agora foi. Olha que subiu. Nossa, essa é cabeçuda. Olha, gente, vocês querem ficar grudado com o marido é assim, hein? Estou dentro do elevador cheio de coisa. E aí, o carro está cheio ou não? Não, não. Olha lá. Meu Deus do céu. E aí, o carro está cheio. Galera, já cheguei em casa, já trouxemos as coisas entre aspas, porque não conseguimos trazer a cama, não conseguimos trazer aquele estrado que a gente mostrou para vocês aí no começo do vídeo, porque era muito comprido e o nosso carro, ele não coube, tentamos de toda maneira, não coube. E até mesmo porque também, assim, se fosse para transportar ele até aqui, onde a gente mora, dava, mas não. A gente vai para 120km daqui, é muito longe, é muito distante, então, assim, não tinha possibilidade, trouxemos só o colchão, que na verdade não está aqui, está tudo lá dentro do carro que a gente vai descer. Mas eu agradeço imensamente a Carla, ela sabe muito bem disso, eu sei que ela vai estar assistindo esse vídeo. Um beijo, agradeço imensamente, porque é o que vale a intenção e mesmo assim a gente trouxe o colchão, trouxe várias coisinhas também que ela deu para o Marcelinho, o criado mudo que ele não tinha, que coube porque era pequenininho. Mas é isso daí, galera, foi só, assim, uma rotina nossa, o que a gente fez no dia de hoje. Estou tão longe de vocês, mas é porque eu estou aqui no quarto e essa câmera fica ruim. É bom eu ficar longe, né, gente, porque eu estou com uma cara, mas é só para vocês acompanhar essa nossa rotina, esse nosso dia. A janela aqui está aberta, se eu começo a falar muitos cachorros vão começar a latir ali atrás, porque eles adoram ouvir eu falando e adoram latir. O dia está lindo hoje, está um sol maravilhoso, olha. Está um sol maravilhoso, está um dia muito gostoso. Eu vou ficando por aqui, vão me acompanhando aí que já está chegando o dia da Vanessa, está mudando para essa cidade nova. Vou mostrar para vocês também imóveis que a gente vai estar comprando, o que a gente vai estar fazendo, o que a gente vai estar fazendo para mobiliar a casa, porque ela não tem mobila. Para quem me acompanha aí já viu, eu mostrei para vocês que a casa não tem mobila. Os quartos vêm o guarda-roupa, igual esse daqui, que normalmente todos os quartos vêm o guarda-roupa. E na cozinha vem só o armário e o fogão, mas o resto a gente vai ter que ter tudo. Mas eu vou mostrando para vocês, vão me acompanhando aí que vai ter muito vlog bacana, muita rotina bacana, rotina procurando trabalho novamente. Tudo do zero, gente, porque literalmente a Vanessa está começando o vídeo do zero. É isso daí, eu fiz um vídeo para vocês ontem contando da minha experiência, um ano morando aqui em Portugal. Eu vou estar fazendo um vídeo novo para vocês, deixa eu pausar aqui, senão eu não consigo segurar isso. Aí, aqui. Eu vou estar fazendo um vídeo novo para vocês, porque eu confesso assim, que esse último vídeo que eu fiz, eu acabei que falei muita coisa negativa e eu acho assim que tem um ponto positivo também aqui em Portugal. Tem muitas coisas bacanas que faz a gente lutar, que faz a gente ter perseverança, que faz a gente continuar batalhando para estar morando aqui. Então, eu vou estar gravando um novo vídeo contando para vocês desse um ano morando em Portugal. O que eu tenho de pontos positivos, o que me segura aqui, o que eu vejo de lado bom, o que eu aprendi nesse um ano. Então, fica ligadinho aí que eu vou estar fazendo um vídeo para vocês contando também o lado positivo e a parte boa desse um ano nosso morando aqui em Portugal. Basicamente, é isso daí. Para quem ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa o like bem baroto aí no vídeo, me acompanha nas redes sociais também, que eu sempre estou coladinha com vocês por lá. Um beijo grande para todo mundo, fiquem com Deus, até o próximo e fui!